Figurou soro no seu sonho, o internauta compartilhou conosco o seguinte Sonhei que estava num lugar verde e eu tomava algo como soro na veia Colocavam a agulha em minhas veias e eu não sentia dor alguma e não me sentia doente E o líquido era avermelhado, mas não era sangue e em pouco tempo entrou tudo nas minhas veias o que pode ser Você está num processo de autoconstrução, de autocura Isso é automático porque o seu subconsciente já gravou informações muito positivas Já tem um comando de autocura dentro do seu astral, dentro do seu ser Porque você ali está realmente sendo tratado Aquele processo que você viu no sonho, ele realmente aconteceu Você recebeu ali líquido vermelho, que não era sangue Ele pode representar vigor, energia, alegria Somente coisas positivas O soro também pode representar ali o fortalecimento do seu estado de espírito O seu astral está sendo ali bastante revigorado Você estava num lugar verde E o verde você pode linká-lo a revigoramento, a cura Você pode ter se estressado muito ou muito pouco Mas o seu subconsciente já entendeu que você precisava ser tratado E ele tem esse mecanismo Ele produziu aí Mecanismos, sentimentos, emoções Para que você realmente ficasse bem consigo mesmo Capacitando você a seguir em frente Autoconfiante e também com segurança emocional Quando nós tomamos parte em crenças verdadeiras Essas crenças verdadeiras Começam a magnetizar a pessoa E vai criando ali dentro dela mesma Formatos positivos Como esse da autocura Que você viu aí Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto Porque quando você vem para o meu canal O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos O amor cristão que desconhece limites e fronteiras Então somente por esse poder de empatia cristã divina Você sai do meu canal poderoso Preparado como um cavalo de corrida para vencer Pode ter certeza Quando o ser humano deita para dormir O perispir se desdobra e sai do corpo Fica o corpo na cama Mas o perispírito Que são os corpos sutis, astrais Eles se destacam E o seu perispírito se desdobrou Já com uma ação muito positiva Beneficiando a si mesmo Direcionado por o seu eu superior ali Você está bem condicionado espiritualmente Bem iluminado Continue a fazer uso de ferramentas e dispositivos Que realmente empoderam você E trazem aí aquilo que você precisa Aquilo que você julga ser o bom, o bem e o belo Para a sua vida Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Prova que você Vocês são sim Os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito, muito amor Muita gratidão por assistir aos meus vídeos Até a próxima Até a próxima E até a próxima